Eu acho que não Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de novo em trovão Meu laço é esbora que o velho chicão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda e rodas e violas Luvas esbora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicicano que meu pai me deu Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar O CH! Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Um tal de um casal perfeito, nada é do mexicão Cajorro dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de novo em trovão Meu laço é esbora, meu velho givão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda e rodas e violas Luvas esbora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicicano que meu pai me deu Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar O CH! É só o meu coração É só o meu coração Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha quem tá sentindo falta Na cama marrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor do ar Do cheiro do amor do ar Caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Manca pra me encontrar Então breve vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha quem tá sentindo falta Da cama marrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor do ar Do cheiro do amor do ar Caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Nunca pra me encontrar Então breve vem me procurar E vem me procurar Vai Salve um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deu saquinho com o meu A tua visão Quantos você já amou Poucas amei e pensei Quando me lembro de alguém Só da você Quantos você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá a você O que é que você tem Tem Que as outras não tem De onde você vem De onde você vem 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 Salve um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deus tardinho com o meu Salve um beijo bom seu Um abraço bom seu E olha o que aconteceu Deus tardinho com o meu Quantos você já beijou Quantos você já amou Você já beijou Eu só beijou Eu só beijei quem amei Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá a você Por que é que você vem Por que é que você vem Um abraço bom seu Um abraço bom seu Olha o que aconteceu Deus tardinho com o meu Vai meu filho Vai meu filho O amor me pegou Foi de jeito No meu peito Só que fiz besteira com ela Eu vacilei Até todos meus contatinhos apaguei Um mundo em meu estado Hoje eu tô comportado Agora só a pessoa certa Pra ficar no seu lado Baby, não vá Não se vá Baby, não vá Tome a senha do meu celular Olha aqui, baby Baby, não vá Não se vá Olha aqui, baby, não vá Tome a senha do meu celular La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Me pegou, me pegou Foi de jeito, não me apego Só que fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos meus contadinhos apaguei Mudei meu status, hoje eu tô comportado Agora só a pessoa certa pra ficar funcionado Baby, não vá, não se vá Olha que baby, não vá, tome a senha do meu celular Olha que baby, não vá, não se vá Olha que baby, não vá, tome a senha do meu celular Eu quero é beber Eu quero é beber Você cachaça amada, solidão montada, para de doer Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Ô cachaça amada, vou ficar de graça Vem no seu torre Nesse café não vá Amigo garçom Abra esse pan Reserve estoque de bebida Que eu mesmo vou tomar Acordei com uma sede danada Pois perdi a minha namorada Foi eu quem vacilei Agora estou sem a mulher que eu mais amei Foi eu quem vacilei Agora estou sem a mulher que eu mais amei Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Você cachaça amada, solidão montada, para de doer Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Ô cachaça amada, bom de casa e graça Vem no seu torre Nesse café Amigo garçom Abra esse pan Reserve estoque de bebida Que eu mesmo vou tomar Acordei com uma sede danada Mas perdi a minha namorada Foi eu quem vacilei Foi eu quem vacilei Agora estou sem a mulher que eu mais amei Foi eu quem vacilei Agora estou sem a mulher que eu mais amei Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Você cachaça amada, solidão montada, para de doer Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Eu quero é beber Ô cachaça amada, solidão montada, para de graça Vem me socorrer Ô cachaça amada, bom de casa e graça Vem me socorrer Vou cantar lendo Vou cantar lendo, vou cantar lendo Ele não aprende não, vai Simbora Augustus Produções Faltou dinheiro aqui, seteia e amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga, sempre volta Sabe esses casalutela que pra bem parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também, sempre volta Sabe esses casalutela que pra bem parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Faltou dinheiro aqui, seteia e amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Aqui não Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão Aqui não A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga, sempre volta Sabe esses casalutela que pra bem parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Eu te avisei, não quis me ouvir Vai se apegar, valei pra mim Disse a mim mesmo, vai devagar Olha o que deu, não me escutar Eu vi um sorriso, brincando, essa boca é gostosa Já te chamei de vida, mas foi muita cota Se for você maravilhoso, acabar com a minha vida Nossa credo, que delícia Vítima Lia, baby Copa do céu caprichou, quando ele criou você Vítima Lia, baby Agora como é que mais E a baby Fui abrir o sorriso, brincando, essa boca é gostosa Já te chamei de vida, mas foi muita cota Se for você maravilhoso, acabar com a minha vida Nossa credo, que delícia Vítima Lia, baby Copa do céu caprichou, quando ele criou você Vítima Lia, baby Agora como é que faz Vítima Lia, baby Copa do céu caprichou, quando ele criou você Vítima Lia, meu bebê Agora como é, no coração te esquecer Alguns dos traduções E é David Nova Um abraço, meu parceiro, Hélio do Gordinho, tamo junto Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Coisinha, baixa, bola e aceite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Coisinha, baixa, bola e aceite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Com a caneta pique daquelas comuns Um papel amassado usado por alguém Eu gabisquei esse recado Vai, se esse teu tempo está valendo Faz o que você está pretendendo Mas antes de mais nada Me hagam atenção Tudo vai depender da sua interpretação Quero ver vocês, quer, por favor, assim Canta na minha alta, vai! Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Coisinha, baixa, bola e aceite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Coisinha, baixa, bola e aceite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Dói de escrever, mas tá valendo Faz o que você está pretendendo Mas antes de mais nada Me hagam atenção Tudo vai depender da sua interpretação Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Coisinha, baixa, bola e aceite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Coisinha, baixa, bola e aceite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Não pude evitar, tirou o meu ar Fiquei sem chão Um, dois, quatro Isso é um tripe, som de tuba e se eu Tá no talentinho, quebra de ladinho Flexiona Tá no talentinho, quebra de ladinho Flexiona pouco ao som desse fudinho Tá no talentinho, quebra de ladinho Flexiona pouco ao som desse fudinho As alminhas da gaiola Já tão todas embrasadas Criador da bregadeira Tocam o grave na quebrada O balão já tá aceso E hoje já tô no crazy Quebradeira do momento é Virou, foi game Prefissão de tuba e se eu Tá no talentinho Eu disse que tá no talentinho Quebra de ladinho É a história do pai Eu disse que tá no talentinho Quebra de ladinho Eu disse que tá no talentinho Quebra de ladinho A novinha da gaiola Já tão toda embrasada Criador da bregadeira Tocam o grave na quebrada O balão já tá aceso E hoje já tô no crazy Quebradeira do momento Trim e solte Doce Criador da gaiola Se eu vá em cima Quebra de ladinho Se eu custe tá no talentinho Quebra de ladinho Se eu custe tá no talentinho Quebra de ladinho Se eu custe tá no talentinho Flexiona pouco ao som desse fudinho Tocam o talentinho Quebra de ladinho Eu disse toque Eu sou de Wellington Gordinho Te levo pro cinema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho Te faço com carinho Você vai ver Vou te surpreender Se o seu pai perguntar Eu faço a média com meu sogro Eu grito que te quero Posso até ficar bem roubo Por você Por você Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo Tanto que te quero E o tanto que te amo Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo Tanto que te quero E o tanto que te amo Te levo pro cinema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho Te trato com carinho Se o seu pai perguntar Se o seu pai perguntar Eu faço a média com meu sogro Eu grito que te quero Posso até ficar bem louco Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo Tanto que te quero E o tanto que te amo Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo Tanto que te quero E o tanto que te amo Te levo pro cinema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho Te trato com carinho Se vai ver Vou te surpreender E o tanto que te amo O histório de desculpas Eu conheço Quando ele acaba Você tenta inverter a culpa Sem recaída O começo é levantar a voz E dizer que não quer discutir Os teus erros Eu garanto que é pior E achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite Você pode achar Eu vou sempre te consolhar Mas quando chegar Um domingo à tarde De mim vai lembrar E vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Vou voltar Seu repertório de desculpas Eu conheço bem Quando ele acaba Quando ele acaba Você tenta inverter a culpa Sem recaída O começo é levantar a voz E dizer que não quer discutir E dizer que não quer discutir Os teus erros Eu garanto que é pior E achar E achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite Você pode achar Você pode achar E eu vou sempre te consolhar Mas quando chegar No domingo à tarde De mim vai lembrar E vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Sábado à noite Você pode achar Você pode achar Com poucas pra te consolhar Mas quando chegar No domingo à tarde De mim vai lembrar E vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Eu não vou mais Mas é que vou voltar Eu velhador Gennaro de Bodo De Bodo Gennaro de Bodo Gennaro de Bodo Vai Ajuda eu aqui Me dê uma tonteira Traz uma cadeira Que vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar E já me sentir assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali Naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrado Vai ser pior estrado Vai ser pior estrado Teve uma paz Teve uma paz Se por amor eu tô ferrado Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrado E o peito tá E o peito tá E o peito tá Tomara que seja infarto Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrado Vai ser pior estrado Vai ser pior estrado Vai ser pior estrado Ajuda eu aqui A noite anterior Outra vez me negou amor Foi você que negou amor De gosta se virou Na vontade você me beijou Outra vez me negou amor Procurou e achou Me flagou Fazendo a grave Que pra mim tá certo Lembra aí Quando a gente fez amor Diz então Que eu ajoelho E te peço perdão Lembrou não, né? Então me estressa E não xinga Quem te dar amor Toda vez que você nega Amante não Respeita ela Minha namora reserva Ai, ai, ai Amante não Amante não Respeita ela Minha namora reserva Ai, ai, ai A de mim se não fosse ela Ai, ai, ai A de mim se não fosse ela Ai, ai, ai A de mim se não fosse ela Ai, ai, ai Solta essa Estoradinho O pai do sorteio Vai Procurou e achou Carlos é quatro divulgações Estamos junto Com o lado É o que você me amou Lembra aí Quando a gente fez amor Galera da coluna 13 Lembrou não, né? Alô, moeda E não xinga Quem te dar amor Toda vez que você nega Amante não Respeita ela Minha namora reserva Ai, ai, ai Essa música vai pra galera Do nosso bonde Nosso bonde é estourado Amante não Respeita ela Minha namora reserva Ai, ai, ai Amante não Respeita ela Minha namora reserva Ai, ai, ai A de mim se não fosse ela Ai, ai, ai Minha namora reserva Ai, ai, ai Oh Ai, ai, ai Minha namora reserva Ai, ai, ai Um abraço a galera Do grupo do WhatsApp Nosso bonde Tamo junto Vai Lá se vai mais uma noite Eu tô viando Tão vazio nesse apartamento Lá tô quase pirando E bate o desespero Enfilhando garrafa Passa o tempo Só você não passa O estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata O estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Oh Se mata Lá se vai mais uma noite Eu tô virando Tão vazio nesse apartamento Eu tô quase pirando E bate o desespero Enfilhando garrafas Passa o tempo Passa o tempo Só você não passa O estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata O estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Oh, se mata Vai, meu filho Vai, meu filho Inspire fundo, conte até dez Senta pra você não cair O que eu tenho pra falar Não é fácil de ouvir Olhe pra mim e preste atenção Desligue a destina Bora Aproveito os últimos minutos Dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa despedida Antes de coberta Não cabe mais Não vai ter final feliz Enquanto os outros casais Eu não aguento mais Esse dia que sinto amor A novela das nove acabou Já deu Não quero mais Não vai Eu não aguento mais Esse dia que sinto amor A novela das nove acabou Já deu Não quero mais Não vai Pra casa dos seus pais Hoje vai ser a nossa despedida Onde coberta não cabe mais Alô, Nogueira, dá escadinha Alô, Nogueira Se não É, viu? Eu não aguento mais Esse dia que sinto amor A novela das nove acabou Já deu Não quero mais Não vai Eu não aguento mais Esse dia que sinto amor A novela das nove acabou Já deu Não quero mais Não quero mais E já são altas horas Tô pela cidade Saem com os amigos Pra me distrair E você me ligou Diz que tá com saudade Planta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você Juro que é tão difícil Mas brincar de amor Eu jogo, eu tô fora Só me quer de fachada E quando é sexta-feira É farra e bebedeira Eita, amor, covarde Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu tô amando sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido tu encontrar Um verdadeiro igual ao meu E no tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu tô amando sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido tu encontrar Um verdadeiro igual ao meu E já são altas horas Tô pela cidade Saí com os amigos Pra me distrair Júdi Sara me ligou Diz que tá com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você Juro que é tão difícil Mas brincar de amor Desse jogo eu tô fora Só me quer de fachada E quando é sexta-feira É farra e bebedeira Eita, amor, covarde Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu tô amando sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido tu encontrar Um verdadeiro igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu tô amando sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido tu encontrar Um verdadeiro igual ao meu Descapé novais Já é a quinta vez Que você liga assim do nada E dorme em cama separada Quinta vez que você perdeu Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz com o que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse pique que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais O que? O que? Solteiro não trai Olha que solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez Que você liga assim do nada E dorme em cama separada Quinta vez que você perdeu Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz com o que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse pique que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Vai meu filho Respeita o nosso filho bebê Vai meu filho Por favor Não veja outra boca na minha frente não Respeitei o luto do meu coração Ainda não te superou É só de imaginar você Na fleira em finais no sofá Você virando o olho pra outro na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo E algo destruir E deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso filho Eu tô querendo E algo destruir E deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Espeita o nosso filho Espeita o nosso filho Eu tô querendo Eu tô querendo E algo destruir E deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Espeito o nosso filho Eu tô querendo 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 Esperei tanto tempo pra me apaixonar Em um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor Por um instante, por rir-se, né? Mas eu, mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Peço por dentro do coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora todo conversa Carlos Eduardo, vai lá, divulgações, tamo junto Conhece alguém que jogou fora o diamante Quem já trocou um grande amor Por um instante, por rir-se, né? Mas eu, mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Uma aventura por uma paixão Uma paixão, uma paixão Como é que você faz um negócio desse? Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfezinha Dá vontade de guardar uma galinha Pra ninguém guardar Ela é uma princesinha que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto, ela para o bairro Só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E a de minha só Ela é toda, toda, toda perfezinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfezinha Dá vontade de guardar uma caixinha Ela é toda, toda, toda perfezinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfezinha Dá vontade de guardar uma caixinha Pra ninguém roubar Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante Ela é toda, toda, toda perfezinha E a de minha só Ela é toda, toda, toda perfezinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfezinha Dá vontade de guardar uma caixinha Ela é toda, 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 toda perfezinha E o melhor que ela é toda, toda, toda perfezinha Ela é toda, toda, toda perfezinha Dá vontade de guardar uma caixinha Pra ninguém roubar Pra ninguém roubar Pra ninguém roubar Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some E se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo E se perdoar Eu tô o quê? 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 O que você nunca soube fazer Eu soube Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim E se me esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Não sigo mais o meu nome Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sempre um conflito Sério eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se eu te ver Se eu te ver Se eu te ver Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Mas eu adoro Eita meninas Tony tem M7 entretenimento Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história O bagabapo Aqui se faz Aqui se paga Por causa de Amigas e amigas Já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela canta esperar Que ela tá livre como um passarinho Para... Só você, Zair! Oi, Nego! Oi, Nego! Oi, Nego! Tudo bem! Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Pela pouca coisa Estava aqui Quando ele se Falou da longe Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Te confiei Sorte que eu errei Sua ingrata Vai! Como a poupa é minha Escreve, escreve, escreve agora Como a poupa é minha Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Coisa que se faz O que se paga Ela foi influenciada Por causa de Amiga e amigas E já agora eu vou ligar pra ela Na notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Tudo bem, minha mãe? Oi, Nego! Tudo bem com ti Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me trair Eu me trair Da boca coisa Estava aqui Quando eu venci Falou da longe Que eu comprei Comprei pra ti Tanto que eu te dei Te confiei Ontem eu errei Sua ingrata Como a poupa é minha Me explica, me explica, me explica agora Vou dar uma poupa é minha Me explica agora Me explica agora Beçada aí, seu cor! Beçada aí, seu cor! Vai, meu cor! Vai, meu cor! Pau é aquele cara que tá indo o quarto andar Despendrado tentando se jogar Eu fiquei sabendo Foi gaiada a sua amada E a desgraçada Fugiu com o carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E seus amigos tentaram te avisar Mas, meu amigo, você pode sair dessa Mas, meu amigo, você pode sair dessa Só dessa agonia! Vai! Vai! Desada aí! Desada aí! Desada aí! Desada aí! Seu cor! Desada aí! Desada aí! O bicho fruto quer guiar Ela botou caia, não foi a luz não, tá? Qual é o estado que tá indo o quarto andar? Espendurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi gaia da sua amada E a desgraçada foi de qualquer inteiro Ela vivia na mesa do cabaré E seus amigos tentaram te avisar Mas, meu amigo, você pode sair dessa Sá dessa agonia, venha pra Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifruto quer guiar Ela botou caia, não foi a luz pra voar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, chifruto quer guiar Ela botou caia, não foi a luz pra voar Joga, 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 e joga, e joga Um, dois, três Alô, dona Alô, dona Pá Pá E hoje eu vou me criadar E desce o quê? E desce o quê? E hoje não Traz cachaça Hoje é o dia de você chegar pra uma novinha E dar uma chupada no pescoço dela Na boca dela e tudo Aí tu vai chegar assim pra ela Vou dizer pra você e falo pro mundo todo Não importa o cara feio O importante é fazer gostoso Pulsega Pulsega Simbora, menino, simbora, menino, vai Quase A galera do nosso bonde, vai tirar comigo no teu marido daqui a pouco É, tem mil novas, o volezinho Simbora Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Bota aí, bota aí Bota aí, bota aí, bota aí Que hoje eu vou me embriagar Brota aí, bota aí, bota aí, bota aí Acabar com a minha vida Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Eu quero dar mais um vazio